Lá no morão Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Você eu sei passar esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que sinal é aquele E nem sequer se alembra de olhar Aqui tão longe eu pego na vida E aqueles versos começo a cantar Uma saudade é dor que não comporta Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Esta vontade o meu peito feriu No dia que doer seu coração E uma saudade que tanto sentiu Você chorando passa no morão E lê o verso que eu nele escrevi Você chorando passa no morão E lê o verso que eu nele escrevi E lê o verso que eu nele escrevi E lê o verso que eu nele escrevi E lê o verso que eu nele escrevi